O 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 Gente bonita é foco, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é jovem, é branqueiro, pedaço de infância, o resto é gosto, é risco, dúvida, Estou muito feliz porque o projeto está sendo muito bem recebido pelo público. Os lugares que eu tenho passado, todo mundo tem trazido mensagens boas, positivas em relações à música que tem impactado as pessoas. No momento tão difícil do Brasil, as pessoas estão se sentindo acolhidas dentro da música, sentindo uma mensagem de paz, de amor e, acima de tudo, de esperança. E eu estou muito feliz com isso porque era o que eu esperava com o projeto. Mas confesso e peço que saiba de lá, e a galera é uma maquiagem, tempo leva a juventude. Mas o agente sempre são passagens, ainda mais a distribui. Hoje só quero a fureza disso comigo, verdade e olhares sinceros onde possam encontrar amigos. Oh, 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 oh